Depois de oito meses fechado para a reforma, o Teatro da Paz reabre as portas em grande estilo. O prédio vai ser palco para o décimo Festival de Ópera de Belém. Desde que foi inaugurado no ano de 1878, o Teatro da Paz já passou por duas grandes reformas. A primeira foi finalizada no ano de 1905, já a segunda durou dois anos, de 2000 a 2002. Com capacidade para abrigar cerca de 900 pessoas, o teatro é uma das heranças deixadas pelo ciclo da borracha. Nas escadarias de mármore e nos belos lustres de cristal que ornam a entrada do prédio, estão as lembranças da época áurea, em que os teatros também eram símbolos de status e riqueza. Naquela época, é como o shopping center hoje. Uma grande cidade, uma grande capital, que não tivesse uma casa de ópera, como hoje, não ter um shopping center, significava na época atraso, estar em descompasso com a civilização. Para abrir o festival desse ano, foi escolhida a Ópera Tosca. A obra de Giacomo Puccini só havia sido apresentada em Belém uma única vez, há cerca de 100 anos. Ela conta a trágica história de um triângulo amoroso. A expectativa é que, primeiro, claro, que o espectáculo agrade muito, e eu acho que o público ficará bastante sensibilizado com a grandiosidade dos cenários, porque são cenários muito bonitos, muito bem executados. Mais de 300 atores estão envolvidos no espetáculo, que é considerado um dos maiores da história do teatro. Eu creio que é a maior produção já feita no Teatro da Paz, talvez em todos os tempos, mas com certeza que é a que eu vivencio de 2002 para cá, já é uma certeza. O festival de ópera começa dia 8. O professor Sérgio Cazói veio de São Paulo só para ver as apresentações. Ele avalia de forma positiva os avanços do Pará em apresentações do gênero. Fortemente impressionado com a qualidade do espetáculo. É uma coisa, como eu te disse, que tem um nível totalmente europeu de quem sabe fazer ópera há muitos anos.